Você vai ver na edição de hoje, Justiça manda suspender a realização de audiência pública sobre a concessão do SAAI em Governador Valadares. É da cidade, jovem estudante, que tirou nota máxima na redação do Enem do ano passado. Advogado é assassinado no meio de uma rua movimentada na região central de Ipatinga. Um homem está preso. Ainda no Vale do Aço, polícia prende um homem que teria abusado de uma sobrinha neta. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.